Bom dia, Graziella. Bom dia. Dormiu bem essa noite? Normal. Vai ficar mais tempo aqui? Olha, Rosário, eu também fico muito incomodada com a sua presença. Então não se preocupe. Hoje mesmo eu volto pra minha casa. Não que eu queira te deixar sozinha, mas tenho que ir ao mercado. Quem é? Bom dia, senhora. Mônica, pode entrar. Obrigada. E o meu bebê? Não sei. Eu vim justamente falar com ele. Mas entra, entra. Obrigada. Eu pensei que vocês tinham passado a noite juntos. Não, não. Acontece que o Demetrio ontem só foi me deixar em casa. Fui inconveniente, não é? Eu devia ter ligado primeiro. Não quero incomodar. Foi muito bom vê-la. Não, 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 não. Não vá embora, Mônica. O que você acha se tomarmos um café e esperarmos o Demetrio? Não tivemos a oportunidade de conversar ainda. E eu adoraria te conhecer um pouco mais. Claro que sim. Perfeito. Bom dia. Dona Graziella? Não me chama de dona porque eu detesto. O que você quer, Josefina? Se veio incomodar e procurar o meu filho, não está sendo nada oportuna, Josefina. Não. Na verdade, eu vim falar com a dona Rosário. Pois a Rosário não está. Foi ao mercado e não sei que horas vai voltar. Mônica, por que você não vai pegar um café? Tá bom, querida? Eu já vou encontrar você. Com licença. Vai, querida. Vai pegar o café. Você e eu precisamos conversar. Precisamos, sim, dona Graziella. Nós precisamos conversar. Porque você é a pessoa mais inconveniente que eu conheço. Por que não me previniu? Por que não me disse que o Alessandro estava aqui e eu quase enfartei quando o vi? Calma. Graziella, tem razão. Há coisas que a senhora e eu precisamos esclarecer. Por que me enganou? Tá falando de quê, sua ridícula? Por que me fez acreditar que estávamos ligando para a Nádia em Buenos Aires? Só que, na verdade, ela não estava na Argentina. Já estava há dias em Água Azul. Qual foi o número que telefonou? Eu preciso localizá-la. Eu não sei, nem me interessa. Por que não vai perguntar ao Pedro Medina? Ele é um marido. É o único que pode dizer onde ela está escondida. Que acordo a senhora fez com esse homem? Josefina está preocupada que eu vá correndo dizer que o Alessandro acordou do coma que está passeando aqui em Água Azul. A senhora não pode fazer isso. Claro que eu posso. Se esse infeliz não for embora de Água Azul, eu vou obrigá-lo a ir. O Alessandro vai embora daqui. E eu não sei o que a senhora disse ontem à noite. Mas ele entendeu que já perdeu definitivamente a Monserrat. E que o melhor para ela e para o filho é continuar acreditando que ele morreu. Ai, graças a Deus que esse bastardo pensou melhor. Porque assim como ficou apodrecendo numa cama de hospital, vai apodrecer na cadeia se não for embora daqui. Bom, a senhora deve entender que antes de ir embora de Água Azul, precisa falar com a mãe dele. Pois então, diz para ele levar ela para desaparecer com ela. Porque essa mulher, essa criada, é sustentada há anos pela minha filha. Ela é um peso para todos nós, Josefina. Olha, eu preciso falar urgente com a Dona Rosário. Então, eu vou esperar até ela voltar. Deixa de ser ridícula. Será que você não percebeu, Josefina, que eu estou com a minha nora? Tem toda razão, Dona Graziella. Se estão incomodadas com a minha presença, podem beber o cafezinho em outro lugar. Eu não vou sair daqui até conseguir falar com a mãe do Alessandro. Nunca vai deixar de ser uma ridícula. Não conheço muito bem a Mônica ainda. Mas sempre gostei muito de você. E também acho que você é mais bonita que ela. Ai, Dona Rosário. Obrigada pelas flores. A verdade é que a Mônica é uma mulher muito bonita. Mas, principalmente, somos mulheres diferentes. Bom, eu não me refiro só à beleza física. Você é mais bonita em todos os sentidos. E um dia o Demetrio vai perceber isso. Você vai ver. Não, Dona Rosário. Ele jamais vai me perdoar. Depois de como eu terminei o nosso casamento... E eu não julgo ele. Onde eu coloco isso, Dona Rosário? Ah, não. Não precisa. Por favor. Tá, ali embaixo. Neste daqui? Sim. Sabia que ele sofreu muito. Mas conheci ele o tempo todo tentando não demonstrar. Mas, mesmo assim, eu conseguia perceber. Ai, meu Demetrio. Dona Rosário, eu só quero que ele fique bem. E, de coração, eu desejo que se dê muito bem com a Mônica. Que possa ser feliz. Viu só que coração grande você tem? E o que me diz de você? Não há ninguém especial na sua vida? Ah... Sim. Tem uma pessoa muito especial. Ah, é, Josefina. É, é sério, Dona Rosário. E eu adoraria que a senhora o conhecesse. Pra me dar a sua opinião. Eu? Sim, claro. Mora aqui em Água Azul? É, ele acabou de chegar. Ai, olha. Quando você quiser, com muito prazer. É... O que achadirmos agora? Agora? Por que não? Vamos? Tá bom.